Deus no meu falar, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória, tudo é de mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória, tudo é de mim. Deus na esperança da glória, 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 Deus na esperança da glória